Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes masculinos raros com a letra inicial A e seus significados que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Abner, significado Pai da Luz Asaf, significado Deus se apoderou Adriel, significado Rebanho de Deus Adrien, significado Natural da Água Arão, significado O Elevado Alejandro, significado Protetor da Humanidade Andrei, significado Masculino Álvaro, significado Guerreiro Protetor Adan, significado Homem Áquila, significado Valioso Áixe, significado Abençoado Álifer, significado O Primeiro Apolo, significado Espírito de Calou Antônio, significado Valioso Akira, significado Brilhante O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau